Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha coleção de perfumes Eu estava adiando esse vídeo há muito tempo e por razões de não sei, tipo, já tava na pauta um tempão E aí eu vou jogando, jogando, jogando pros outros meses e acaba que eu nunca gravo Mas eu falei com vocês, eu sugeri um vídeo aqui de favoritos Se vocês queriam ver esse tipo de vídeo aqui no canal, vocês falaram que sim Depois estavam até me cobrando, então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha coleção de perfumes Aproveitar que a Black Friday tá chegando aí e normalmente perfume entra na Black Friday Então fica a dica, olha aí pra extensão desse vídeo porque talvez o seu perfume esteja aqui nesse vídeo, nessa coleção Todos os vídeos que eu tenho aqui no canal relacionados a perfumes são favoritos Então assim, eu sempre pego um pouquinho da minha coleção e faço o vídeo Mas hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a coleção inteira E eu cheguei a contar e eu acho que eu não tinha noção de quantos perfumes eu tinha de verdade Eu tenho mais de 12, eu acho que dão assim, 15 perfumes E deixei em perfume repetido porque vocês vão ver que é coração assim, máximo pra esse perfume Porque eu amo, mas eu vou mostrar pra vocês e vou contar um pouquinho de cada um deles Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar o seu like pra mim que é super, super, super importante Se você gosta dos conteúdos que eu produzo por aqui, compartilha o canal com as suas amigas, com os seus amigos E você acha que pode gostar também Vamos começar então, gente Eu vou pegar aqui aleatório porque, sério, tem muita coisa Esse perfume aqui, ele é o J'adore da Dior E eu vou deixar todas as informações bem direitinhas pra vocês Porque perfumes tem várias categorias Depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais especificamente pra vocês Tem, por exemplo, Colônia Tem o Eau de Parfum Tem o Eau de Toilette Enfim, são várias categorias diferentes de perfumes Que categorizam a intensidade dele Mais ou menos assim, explicando bem rapidinho aqui pra vocês Esse aqui é o J'adore Eau de Parfum Esse é o meu perfume, assim, favorito do verão Porque ele é um perfume, ao mesmo tempo que ele tem umas notas florais Ele não é, assim, muito floral Ele tem uma leve coisa, assim, floral Mas ele é bem docinho Importante dizer aqui pra vocês que tem muitos perfumes aqui na minha coleção Que são docinhos Porque eu gosto de perfume docinho Mas esse aqui, ele tem uma coisa que é meio... Eu acho que é cítrica Talvez, tem alguma coisa, assim, um pouquinho cítrica Que me lembra uma sensação de frescor E aí eu amo usar ele no verão Eu amo usar ele nos dias que eu tô com muito calor Nos dias que estão muito quentes Porque eu sinto que ele dá uma refrescada, sabe? E ao mesmo tempo, eu não fico com alguma coisa, assim, super pesada Ao longo do dia É um cheirinho, assim, que me acompanha De uma forma super gostosa no verão Vamos agora pra esse aqui Que é super clássico O 2&2 VIP da Carolina Herrera Esse perfume é clássico Com certeza, se você tá assistindo esse vídeo Gosta de perfume, você já cheirou O 2&2 VIP da Carolina Herrera E ele é muito, muito, muito cheiroso Eu acho ele mais cheiroso Do que o 2&2 normal Eu não sei se é porque o 2&2 normal Eu já acostumei com cheiro E esse aqui não, sabe? Então todas as vezes que eu sinto esse perfume Faço... Eu não sinto que ele é doce Ele tem, assim, uma leve coisinha doce Ele tem, assim, um fundo bem pesadão, sabe? É um perfume bem marcante Ah, e eu esqueci de falar um pequeno detalhe Que o nome dele não é 2&2 VIP É 2&2 VIP Rosé Por isso que eu estou aqui fazendo uma pequena diferença Você deve estar aí me achando de louca Tipo assim, ah, ué, mas qual a diferença Do 2&2 VIP pro 2&2 normal? Não tem diferença A diferença é que esse aqui é o 2&2 VIP Rosé E tem um que é super parecido com ele Que eu já falei aqui pra vocês Que é esse aqui da Colt Eu acho eles super parecidos Mas eu acho que esse aqui Tem uma coisa, assim, um pouquinho mais doce Eu nunca sei o nome dele Mas é o da Colt E ele é Eau de Parfum Mas eu acho eles... Esses dois aqui, ó Super, super parecidos A única diferença É que esse aqui eu acho Que ele é um pouquinho mais doce Do que esse aqui Do que o 2&2 VIP Todas as vezes que eu passo As pessoas elogiam Falam que eu tô cheirosa Então, assim, dica de perfume Pra se sentir cheirosa Ó, vou falar pra vocês De uma marca Que eu acho que, assim Pode ser que você não Associe muito ela A perfume Porque, por exemplo Carolina Herrera Dior Enfim Essas marcas, assim Paco Rabanne Que eu vou mostrar aqui pra vocês São marcas que a gente Lembra de perfume, né? Pelo menos, assim São marcas que eu via Meus pais usando Mas, ao mesmo tempo Eu descobri Essa marca aqui Que se chama Givenchy Eu nunca associava ela A marca de perfume E aí eu recebi deles Umas duas vezes Na verdade, eu acho que Esse aqui eu ganhei Da The Beauty Box E o outro deles E eu amo São, tipo assim Um dos meus perfumes Mais xodozinhos Tem um lugar, assim Super especial no coração Até porque eles são perfumes Muito mais caros Então, eu uso Com um pequeno dó No coração E uma pequena quantidade De, tipo Milhera, vai com calma Porque é bem caro Esse aqui Ele chama Da Hila Diving Diven Eu nunca sei especificar Exatamente o cheiro Dos perfumes Mas esse aqui Ele me lembra Mais notas Frutais, sabe? Não que seja Um cheiro, assim Super de fruta Ele tem uma pegada Assim, docinha Mas é mais frutal Enfim É um perfume Mais levinho É marcante E é levinho E esse aqui Ele é marcante E é forte E é muito cheiroso Sério Esse aqui tá Um dos meus favoritos De todos Ele chama Live Resistable Talvez seja isso Esse aqui Ele já é bem mais docinho E bem mais floral Eles são maravilhosos Gente, assim Agora Deixa eu ver Ah, e tem esse aqui Que eu adoro também Ele é do Paul Gartier Esse aqui é do Jean Paul Gartier Ele é super cheiroso Esse aqui foi na época Que teve o filme Da Mulher Maravilha E eles lançaram Esse feminino Que é com a Mulher Maravilha E o masculino Que era com o Superman, né? Esse aqui Já não é Um dos meus perfumes Assim, favoritos Que eu uso sempre Eu uso Mas não uso Com muita frequência Ele é um perfume Muito forte Um perfume Muito marcante E em algumas Determinadas situações Assim, me dá um pouquinho De dor de cabeça Mas assim É muito pessoal isso, gente Eu vou passar aqui Ai Olha, ele é muito Muito, muito forte Mas ele é muito bom Nossa, ele é muito cheiroso E eu tinha esquecido De como ele era cheiroso Tô aqui falando Ai, não é tão favorito Mas ele é muito cheiroso Mas ele é bem fortão, sabe? Então se você tem Um pouquinho de sensibilidade A cheiro Talvez não seja um perfume Pra você Um perfume que eu tenho Na versão normal E que eu tenho Na versão colecionadora Porque eu amo esse perfume É tipo Esse aqui É o meu perfume favorito Da vida Eu podia ter deixado Pro final Fazer um pouco de suspense Mas não vou fazer isso Com vocês É o Good Girl Da Carolina Herrera Ele é meu perfume favorito E todas as vezes Assim, eu vou pra uma situação Mais importante Não importante Mas sei lá Que eu quero me sentir bem Que eu quero me sentir Confiante Talvez seja essa a palavra Eu passo o Good Girl Da Carolina Herrera Porque ele é o meu perfume Favorito da vida Ele E o frasco O frasco Não tem o que dizer Desse frasco Olha isso Olha isso Depois que esse perfume acabar Eu vou deixar isso aqui Decorando a minha vida E vai ser isso Pro resto dela É o perfume mais bonito De todos É o perfume mais cheiroso De todos Ele é bem doce Bem, bem, bem doce Então se você não gosta De perfume doce Eu acho que ele não é Um perfume pra você Mas ele é perfeito Sério Procura ele aí Na Black Friday Se tiver rolando Próximo perfume É esse aqui Que é o Lady Millian Privé Privé Ele é uma versão Diferente do Lady Millian Normal E ele é muito Muito, 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 muito cheiroso Estou vendo uma em bomba Que vai entrar dentro do meu quarto Ao mesmo tempo que ele tem uma coisinha assim Meio cítrica Ele também é bem docinho E ele tem uma diferença assim Do Lady Millian normal Mas esse Lady Millian aqui Eu uso direto também Já apareceu em vários vídeos de favoritos Eu adoro o cheiro dele E assim, gente Eu sou bem complicada Explicando o cheiro de perfume Então eu tô tentando Dar aqui pra vocês Um pouquinho do que eu consigo Mas eu sou bem ruim mesmo Próximo perfume Tô cansada Já de falar Vocês estão cansados também É o Posse Young Girl Da Dior Esse aqui é um Wood the Toilette Eu tinha também o Wood the Parfum Mas eu dei pra minha mãe Eu acho Enfim Ele também é super docinho Assim Um perfume doce É esse Ele tá no meu ranking Assim de perfumes favoritos Sabe Eu acho que perfume Funciona pra mim Meio que como maquiagem Tem dia que eu fico assim Ah, eu vou usar no perfume Eu vou usar algum diferente E tem vezes que eu uso Aquele clássico, sabe Quando eu não quero errar É esse aqui que eu passo Que é o Posse Young Girl Da Dior Maravilhoso A durabilidade dele Na minha pele também É muito boa Aí, gente Eu acho que esse aqui Deve ser o perfume Mais antigo da minha coleção Eu era fissurada por Justin Bieber Eu não sei se vocês sabem E esse aqui Ele chama Girlfriend Eu lembro que Ele não vendia aqui no Brasil E eu pedi pra alguém Trazer de fora Mas assim Eu nunca usei esse perfume direito Ele tá aqui na minha coleção Mas eu amo a embalagem dele Eu comprei porque era Do Justin Bieber Então assim Acontece, gente Eu tinha 12, 13 anos Da vida O cheiro dele Eu nem lembro mais Vou ficar cheia de perfume Ah, o cheiro dele é muito doce É por isso que eu não usava muito Mas assim Não é um doce Como os outros, sabe Que são doces florais Ele é um doce Bem cítricozinho Mas é bem doce Bem cítrico Então me dá um pouquinho De dor de cabeça Quando eu uso ele Lembrei porque eu não uso muito E aí o último Foi um perfume Que lançou ano passado É da Kenzo É um Eau de Parfum E ele é linda A embalagem desse perfume É muito bonito Olha isso, sério É muito bonito, gente É muito fofinho É como se fosse um olho, né Da Kenzo Ah, ele é um perfume Que não é nada doce Ele é o contrário de doce Qual seria o contrário de doce em perfumes? Me digam aqui Porque eu esqueci o nome da palavra Mas ele é um perfume Ai, não sei Não sei o que me lembra esse perfume Não consigo descrever Ele não é doce Ele é forte Mas ele também não é cítrico Então ele é tudo o que não é Mas eu não consigo definir o que ele é Entendeu? Enfim, ele também é super cheiroso Nossa Eu tinha esquecido De verdade E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado De ver aqui a minha coleção de perfumes Muitos desses perfumes aqui Eu ganhei Então, assim Não vão achando que Nossa, a Milena comprou um monte de perfume Não Muitos deles aqui Eu ganhei Então, assim Justifica o tamanho da minha coleção de perfumes Mas eu quero saber também Qual é o seu perfume favorito Eu contei aqui pra vocês Alguns dos meus favoritos Então me conta aqui embaixo também Qual é o seu Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Pra sempre acompanhar as novidades Deixa seu like aqui pra mim também Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E a gente se vê no próximo vídeo